Ele fala bem assim. Numa pirâmide triangular regular, a aresta da base mede 6 decímetros e a aresta lateral mede 8 decímetros. Calcular o apótema da pirâmide, o apótema da base, a altura da... Ele quer tudo, né? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, chama a pirâmide regular triangular, significa que eu tenho as medidas muito parecidas mesmo. Ele fala o seguinte aqui, a pirâmide triangular regular e que a aresta da base mede 6 centímetros. Então, 6 centímetros. Aliás, perdão, a aresta da base mede 6 centímetros e a aresta lateral mede 8 centímetros. Ficou clara aqui a ideia? Dúvidas ou dívidas? Senhores, ele quer o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face da pirâmide. Tudo bem? Bom, vamos lá fazer. O que eu tenho aqui? Eu tenho a distância deste ponto até o centro aqui. O que é isso aqui? Chama-se altura da pirâmide. Concorda comigo? Eu tenho também isso daqui, olha. Para cá. E eu tenho isso daqui. Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer desta maneira. Se aqui é um triângulo, significa que o quê? Se aqui é 8, aqui vale quanto também? Aqui vale 6, porque a base tem que ser 6. O meu raciocínio vai ser deste jeito. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou escrever em preto para ficar bem claro. Vou pegar este lado aqui. Vou pegar este lado aqui. E vou pegar este lado bem aqui. Tudo bem? Não se deixe enganar pelo desenho. A altura bem aqui forma quanto? Ângulo de 90 graus. Ficou claro o que eu escrevi aqui? Então eu vou descobrir o quê aqui nesse caso? O apótema da pirâmide. Ficou claro o que eu falei, meninos? Eu vou pegar este triângulo preto. Fazer aqui a letra A. Letra A. Apótema da pirâmide. O que eu tenho aqui? Vou pegar o triângulo e trazê-lo para cá. Este aqui vale quanto? Está aqui. Ele fica com o número de 90 graus sempre. Isto aqui é o apótema da pirâmide. É chamado de G. G. Isto aqui é a aresta lateral. Que vale quanto? Oito. Aqui cortou no meio, senhores. Se aqui tudo é seis, este pedaço vale quanto? Três. Ficou claro o que eu escrevi? Vai ficar quanto? Oito ao quadrado igual a G ao quadrado mais três ao quadrado. Calculando isto aqui é bem simples. G ao quadrado igual a 64 menos nove. G ao quadrado vai ser igual a 64 menos nove. Vai dar quanto? G vai ser igual a raiz de cinquenta e cinco. Vamos deixar assim mesmo, tá bom? Que não vai dar para fatorar mesmo isso. Vamos deixar assim. Tá bom? Isso foi a letra A, o apótema da pirâmide. Letra B, o apótema da base. Essa letra B, o apótema da base, ela é bem interessante. A base, ela é formada por um triângulo equilátero. Concorda comigo? Esse triângulo equilátero vale quanto? Vale seis, vale seis, vale seis. E eu trouxe para cá. O que vai ser o apótema? O apótema, você pega o centro da nossa figura aqui e traça uma reta até o ponto médio para uma das arestas. Ou seja, essa é a distância deste ponto até este ponto, dentro de um triângulo equilátero. Há alguma dúvida no que eu falei aqui nesse caso? Sim ou não? Para descobrir esse apótema da base, eu vou passar agora a única fórmula, a única fórmula que eu não vou explicar de edição em detalhes, porque vai dar trabalho. E essa fórmula só é válida para triângulos equiláteros, tudo bem? O apótema, escrevam isso daí, essa fórmula aqui. E na prática vai ser o apótema de um triângulo equilátero. O apótema de um triângulo equilátero vai ser dado, a gente vai chamar o apótema aqui de M embaixo, obviamente, vai ser dado pela fórmula aqui, 1 terço de L raiz de 3 sobre 2. Vocês lembram que nós estudamos dentro do triângulo equilátero o que é L raiz de 3 sobre 2? É a altura do triângulo equilátero. O que é L raiz de 3 sobre 2? É a altura do triângulo equilátero. Olha muito bem, Gustavo. A altura de um triângulo equilátero. Em um triângulo equilátero, o apótema é um terço da altura dele. Ou seja, é um terço de L raiz de 3 sobre 2. Esse pedaço daqui para cá vale 1 terço da altura. Então vai ficar como? M vai ser igual a 1 terço multiplicado pelo lado. Vale quanto? 6. Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, cancela. M é igual a quanto? M é igual a raiz de 3 decimapos. Moleza, não é verdade? Isso aqui foi a letra A, foi a letra B. Agora, letra C. Ele quer saber a altura da pirâmide. Senhores, vamos pegar esse desenho aqui que eu já tinha feito anteriormente. O que eu tenho aqui? Eu tenho a altura, eu tenho a apótema. Isso aqui é a apótema da base e a apótema da pirâmide. Concorda comigo? Vamos pegar esse triângulo e desenhá-lo para cá. A altura vale quanto? Vale H. Quanto que vale o apótema? Isso aqui é o apótema da pirâmide. Quanto que vale o apótema da pirâmide? Vale raiz de 55. Quanto que vale o apótema da base? Vale raiz de 3. Tudo bem aqui? Então, vai ficar como esse cálculo? Vai ficar assim. Raiz de 55 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Envolve muitos detalhes mesmo. Envolve desenhar da maneira correta. Envolve ter muita atenção. Mas não é complicado. Não é exatamente complicado. Quanto que é 55 menos 3? Vai dar quanto? 52. 52 pode ser fatorado? Sim, 52 pode ser fatorado. Vou só pegar um papel aqui para mostrar isso daqui. 52 vai ficar como? Divide por 2. Quanto que é 52 dividido por 2? Dá quanto? Por 2 vai dar quanto? E por 13 vai dar 1. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 13. Essa altura vai ser igual a quanto? A 2 raiz de 13. Ficou clara aqui a ideia? Beleza, né? Essa aqui é a altura da pirâmide. Agora que eu já tenho a apótema da pirâmide, a apótema da base, eu já tenho a altura, fica fácil fazer a última. A área total da pirâmide. Vamos lá. O que vem a ser a área total da pirâmide? Letra D. A área total de uma pirâmide é igual à área da base mais o somatório das áreas que compõem a lateral. Regra do goleiro Bruno? Por partes. Primeiro vamos fazer a área da base. Quanto que é a área da base? A área da base é a área do triângulo que compõe a base, que é um triângulo equilátero. Aqui mede quanto? Aqui mede 6, 6, 6. Gustavo, quanto que é a área da base de um triângulo equilátero? Ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa área da base vai ser igual a quanto? Aqui vai ficar 36 raiz de 3 sobre 4. Divide por 2, vai ficar 2. Aqui vai ficar 18, por 2 vai dar 9. Isso aqui vai dar a área da base é igual a 9 raiz de 3. Quanto que é a área lateral? A área lateral é a área do triângulo que compõe a face. Aí você pega o triângulo, você desenha, você tem aqui. O triângulo da face, ela tem base igual a 6. E tem altura igual a quanto? Essa altura é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide vale quanto? Vale raiz de 55. Então, a área lateral é a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2, multiplicado pelo número de lados. São 3 lados, então multiplicado por 3. Então, o somatório da área lateral, que é a área lateral, vai ficar o base, que é 6, vezes altura, que é a área de 55, dividido por 2. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3. 3 vezes 3 é 9. Então, o somatório da área lateral vai ser igual a quanto? 9 raiz de 55. Não tenham medo, deixem assim mesmo, tá? Aí, o que vai ser a área total? Terminando o cálculo. A área total vai ser a área da base, que é 9 raiz de 3, mais o somatório da área lateral, que deu 9 raiz de 55. Tomem cuidado, embora o Henrique fale somatório da área lateral, nos problemas, quando ele fala área lateral, ele já está falando do total. Tudo bem? Pode colocar o fator comum? Pode mesmo, vai ficar quanto? Fica raiz de 3, mais raiz de 55. Não dá para fazer mais nada aqui. Fica desse jeito mesmo, em decímetros quadrados. Senhores, isso aqui não é difícil. Só dá um pouquinho de trabalho, tudo bem? Vamos lá. Próximas atividades.